Começa um novo mês e chega o momento de eu fazer uma resenha de livro aqui, livro escolhido no Instagram pelos meus seguidores, entre os livros que eu li no mês passado, no mês de maio, então eu botei os livros ali, não me segue no Instagram, me procura lá, joelpinheiro85. Neste mês, para fazer a resenha, foi votado este aqui, Martinho Lutero, escritos seletos. Seletos por quem, né? Por essa edição, dessa coleção da editora Vozes, chamada Vozes de Bolso, não sei se dá para ver bem aí no vídeo, mas enfim, ela pega alguns textos clássicos, traduz e oferece uma edição relativamente baratinha aí para as pessoas, eu acho bem interessante, em geral, com temas voltados à sociedade. Eu não sou um grande leitor e grande, profundo conhecedor do Lutero ou de outros reformadores da religião cristã, como Calvino. Os debates teológicos sempre me interessaram, primeiro na condição de crente, eu fui um católico praticante, para quem essas questões diziam respeito diretamente, por diversos anos da minha vida, hoje eu não tenho religião, sou agnóstico, mas eu ainda me interesso por esse tipo de debate, porque muito do modo como nós vivemos tanto a nossa vida pessoal e também como encaramos a relação com a sociedade, com a autoridade, com o poder, enfim, várias questões pessoais e sociais têm a ver com noções teológicas, que mesmo às vezes uma pessoa que não acredita diretamente em uma religião, mas pode estar sendo e pode ser influenciado por ela e no fundo toda visão de mundo depende de alguns pressupostos, de algumas noções muito básicas que estão ali num campo muito amplo no qual a gente pode incluir a espiritualidade e a teologia também. Como disse, não sou um grande conhecedor de Lutero, mas alguma coisa dele eu já tinha lido. E eu sei muito bem que o estilo do Lutero, o estilo ferino, o estilo mordaz, alguém muito polêmico sempre, com uma argumentação forte, com um uso dos termos bastante vivo, é uma personalidade vulcânica, sabe? Nesse sentido me parece às vezes ser o oposto do Calvino, com quem ele chegou a discutir em algum momento da vida dele. Então é dotado de um pensamento, de uma força e de um estilo também forte que realmente é marcante, dentro desse mundo dele, no qual as sagradas escrituras eram a base de tudo que ele fala, não que ele tenha a única leitura possível delas, mas ele está sempre utilizando elas, elas são a base de tudo que ele tenta argumentar, e alguma sabedoria popular de provérbios também, com muita esperteza, uma esperteza mais popular também está sempre presente nos escritos dele. Então uma visão às vezes bem realista também do ser humano e da sociedade. E são escritos, nessa pequena compilação aqui, são cinco escritos dele que dizem respeito à liberdade do cristão e mais, a relação entre cristianismo e autoridade secular. Tanto a situação de um súdito cristão frente à autoridade, que muitas vezes é injusta, quanto também o papel da autoridade que busca ser cristão, o príncipe que busca ser cristão na hora de governar e de exercer a justiça. O primeiro desses textos é sobre a liberdade cristã. Esse é um texto seminal do Lutero, em que ele dá uma concepção muito básica de em que sentido o cristão é livre ou não é livre. O que ele está pregando, o que ele prega, como sendo o verdadeiro evangelho, ele dá liberdade ou não ao cristão. Primeiro num sentido espiritual, mas isso vai desaguar em sentidos políticos sociais também. E o que ele diz é o seguinte, ele basicamente difere duas coisas. A liberdade da pessoa interior, da nossa vida espiritual, e a liberdade da pessoa exterior, da nossa vida carnal e social também. E bom, do ponto de vista da liberdade interior, o cristão tem liberdade total. Na verdade ele é o único, verdadeiramente livre, porque ele está sujeito apenas diretamente a Deus e por Deus foi redimido, perdoado e vai ser salvo também pela graça de Deus e pelo ato de fé em Deus. Para ele, o nosso próprio ato de fé de acreditar em Jesus Cristo, ele também já é uma operação de Deus na nossa alma. E ao fazer isso, o cristão fica livre. É pela fé que o cristão tem, uma fé que não pode ser obrigatória, não pode ser obrigada, mas pela fé livre que ele tem em Cristo, que ele se torna interiormente, espiritualmente, totalmente livre. Ele não depende mais de praticar obras de piedade específicas, jejuns nos dias prescritos, nem boas ações com os outros. Ele é salvo e liberto e redimido por essa fé enquanto tal, pela graça de Deus. Não que, e aí entra o tratamento dele do homem exterior, que práticas de piedade, por exemplo, sejam ruins, pelo contrário, elas ajudam. Essas práticas, disciplinas, por exemplo, como jejum, horas de oração, elas são boas para submeter o corpo à vida espiritual. Esse espírito que é livre, ele está diretamente em relação com Deus. Ele não depende da chancela e dos regulamentos humanos, nem mesmo de autoridades eclesiásticas. Bispos, e Lutero reconhece que existem bispos, sim, na igreja, embora não seja uma diferença radical como o catolicismo prega, mas eles não têm o poder de salvar, de condenar ninguém, e nem as regras que eles inventam ali para melhor gerir a igreja também, em si mesmos, não podem condenar ninguém. A liberdade espiritual do cristão é total, mas do homem exterior, não. Ele se submete. Primeiro, o seu corpo, para se submeter ao espírito, e segundo, ele vive em função de fazer o bem para as outras pessoas. E isso inclui, inclusive, a submissão à autoridade secular. E aqui a gente pode passar para o próximo texto da compilação, que é justamente o da autoridade secular. Nesse, o Lutero, claro que eu estou fazendo um brevíssimo resumo, tá gente? Que eu acho interessante, inclusive eu vou fazer essa ponte mais para o fim do vídeo, de comparar a visão do Lutero, a visão seminal, original do cristianismo protestante, mas que já contava com o precedente, sim, na tradição católica, com o que a gente hoje associa ao protestantismo evangélico no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. A gente vai ver que é bastante diferente. E essa diferença fica clara, bom, primeiro com autoridades eclesiásticas, né? Hoje em dia a gente vê como igrejas evangélicas muitas vezes impuseram um tipo de submissão à autoridade eclesiástica, que o Lutero veria como do catolicismo, né? Mas também em relação à posição social e à condição social das pessoas, tá? Então, no da autoridade secular, aí sim o Lutero trata qual o papel do... Primeiro, tem que haver autoridade secular? Ou seja, tem que haver uma autoridade, um governo com o poder de prender e matar pessoas? E ele diz que sim. É o seguinte, se o mundo fosse apenas povoado por cristãos sinceros e verdadeiros, não haveria necessidade de príncipe, de espada, de nada disso. As pessoas movidas pelo Espírito Santo buscariam fazer o bem umas às outras e nada exigiriam uns dos outros. O cristão não tem necessidade disso, ele vive pelo outro mundo. Então, movidas pelo mesmo Espírito Santo, viveriam em concórdia, buscariam o bem umas às outras e não o próprio e, portanto, não seria necessário estado, príncipe, espada, pena de morte, nada disso. Mas o mundo não é composto de bons e sinceros cristãos. Mesmo em sociedades cristãs, mesmo nas sociedades que se dizem, que as pessoas se dizem cristãs e seguidoras do evangelho, para o Lutero a imensa maioria delas não é. E vive uma vida totalmente carnal, embora fale que seja cristão e tenha sido educado dentro de uma cultura com palavras e símbolos cristãos. O verdadeiro cristão é alguém que se deixa voluntariamente sofrer o mal. E nisso Lutero traz as palavras do próprio Cristo, de não resistir ao mal. Se alguém te rouba um casaco, dele mais um. Se alguém te obriga a caminhar uma milha, camine duas. O cristão não resiste ao mal. E o Lutero leva isso para os dias de hoje, os dias que ele vivia, de uma sociedade corrente, moderna. Você foi injustiçado? O verdadeiro cristão, primeiro, óbvio que ele não toma nas próprias mãos dele de ir lá lutar contra a pessoa que injustiçou. Zero. Mas ele não faz nem o seguinte, ele sequer vai à justiça exigir o que é dele. Ele se deixa ser maltratado e ser injustiçado, porque a vingança a Deus pertence e não cabe a ele lutar pelo próprio bem dele. Se for lutando por uma justiça maior, aí sim. E se ele tiver autoridade para isso, aí sim. Mas buscando o próprio tirar a minha propriedade injustamente, ele não resiste a isso. O cristão se deixa esfolar e difamar. Palavras do Lutero aqui. E ele rejeita totalmente uma certa tradição do catolicismo, que diz o seguinte, algumas coisas são mandamentos, todo mundo tem que fazer. Outras são conselhos, se Cristo Deus, para quem quer ser muito perfeito, abrir mão das suas riquezas, a vida da castidade, e também essa posição muito humilde de se deixar sempre, de não buscar exigir o seu direito. Isso aí são para poucos, para os monges. O cristão normal não precisa disso. Palavras do Lutero não, não existe essa coisa. Monge não é nem para existir e todo cristão está sujeito a todas as palavras de Cristo. Não existem conselhos que a pessoa pode escolher seguir ou não. Ela tem que viver por aquilo. O cristão não pode, de forma alguma, invocar a espada para si. Ele tem que se deixar. Mesmo se a autoridade for injusta, ele não pode sequer se rebelar. Nesse sentido, o Lutero se apresenta como muito mais conservador do que a tradição cristã que veio antes dele, católica e escolástica, que dizia, olha, contra um tirano, um rei injusto, num certo limite, é permitido sim pegar em armas para destroná-lo. Para o Lutero não, de forma alguma. Assim como os primeiros cristãos não se rebelaram, não pegaram em armas contra uma autoridade até que os perseguia. Eles se deixavam matar, eles se deixavam martirizar. Por outro lado, do ponto de vista da autoridade, o que ela pode fazer? Ela pode governar o homem exterior. Ela pode governar o corpo das pessoas. Mas a crença, de forma alguma. O príncipe, o governo, sequer tem o poder de impor uma crença a alguém. Você pode forçar a pessoa a falar alguma coisa, mas não acreditar. Acreditar você não tem, não dá para forçar. E ele deveria também deixar completamente livre, atendo-se a essa liberdade do homem interior. A discussão de teorias religiosas, de teses, de leituras da Bíblia, possíveis heresias, não devia ser deixada completamente livre. Quem tem o trabalho e a missão de zelar pela ordem e pelo combate à heresia? A autoridade religiosa, os bispos. Mas esses não devem usar da espada de jeito nenhum. Devem usar apenas da palavra. Já a autoridade secular, o governo, essa sim usa da espada para governar a vida, para tornar a vida em sociedade possível, senão os maus vão dominar os povos e pronto. Mas ele não deve tentar coagir a vida espiritual e a crença das pessoas. E para o Lutero, o mundo que ele vivia, inverteu. Os bispos, a igreja, que devia zelar pela vida espiritual, tomou armas para si, era um poder secular, o Papa era dono de terras e de cidades, e a autoridade secular visava garantir que certas versões do cristianismo valessem, outras não, e perseguir pessoas por pregarem, por exemplo, o evangelho da forma que Lutero fazia. E Lutero é bem radical nisso. Para ele, a rebelião não é permitida nem contra um príncipe que busque matar o verdadeiro cristianismo. Por exemplo, se um príncipe exige que os cristãos entreguem todos os seus evangelhos, para recolher, para não permitir a leitura do evangelho, no caso, traduzido pelo Lutero, o que o cristão deve fazer? Ele deve entregar? Não, de jeito nenhum. Se ele entregar, ele está abrindo mão da salvação e vai para o inferno. Ele não deve entregar. Mas se a autoridade, o soldado, entrar na casa dele para pegar, ele não pode resistir. Ele tem que deixar aquilo acontecer. E se a autoridade condená-lo à morte por estar ali na igreja, por estar criticando a igreja estabelecida, ele tem que se deixar matar também. Bom, por fim, ele trata um pouco também dos deveres de um príncipe cristão, mas isso não é tão diferente assim de outros tratamentos tradicionais. Tem que ser bom, tem que tentar garantir e seguir os princípios do evangelho, tem que ser justo, tem que perseguir o mal e tem que usar a espada, mas sempre em benefício da coletividade e do seu povo, jamais em si próprio, não deve gastar muito com luxos e tudo. Mas aí acho que não tem tanta inovação assim, uma pregação meio convencional do que deve ser um príncipe. Uma coisa interessante para ele são pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos os príncipes verdadeiramente cristãos e que, portanto, chegam ao céu. A maioria deles se perde. O poder é mais uma tentação ao que desvia do caminho do que ao que garante a salvação da sua alma, mas, sim, é possível ser um príncipe e se salvar e ser um bom cristão. Agora, na parte final, Lutero entra no debate prático do seu tempo. Tinha camponeses se rebelando. Camponeses muitas vezes movidos por pregadores dissidentes religiosos, que pregavam, por exemplo, contra a igreja romana, contra os príncipes que estavam ali, contra os bispos. E o Lutero se vê no meio disso. Ele se vê no meio do caminho, entre a igreja romana estabelecida, que ele considera um anticristo total, totalmente pervertida, matou a mensagem da fé e tudo o resto, e pregadores como Thomas Muntzer, que estavam pregando, no fundo, a rebelião. Pregadores ambiciosos que buscavam poder, criando a sublevação junto ao povo e junto aos camponeses. Então, Lutero é muito claro na exortação à paz que ele faz aos camponeses e aos senhores. Olha, isso aí, nada disso partiu de mim. Eu não tenho culpa disso. Eu prego a total obediência à autoridade, mesmo quando ela é injusta. Os príncipes maus merecem perder o seu trono? Sem sombra de dúvida merecem. Mas os camponeses e os cristãos, os súditos cristãos de maneira geral, não devem lutar e pegar em armas por isso. E se fizerem, mesmo que sejam bem-sucedidos, porque os camponeses tinham para o Lutero diversos semivindicações justas, tanto religiosas, queremos que o verdadeiro evangelho seja pregado a nós, ou seja, acabar com as aberrações do catolicismo, quanto de exploração. Os senhores cobram muitos impostos, estão espoliando cada vez mais, tem muitas injustiças aí. E o Lutero reconhecia isso, mas mesmo assim não dava eles o direito. Dizia, mesmo se os camponeses vencerem e destronarem todos os príncipes do mundo, o que isso adianta? A alma deles irá para o inferno. A gente vê como o Lutero é profundamente conservador, nesse sentido, mantém-se o status quo. A liberdade se dá no âmbito pessoal, espiritual e interior, e não no exterior de forma alguma. E pregadores, mais ou menos próximos da mensagem dele, mas que levavam para esse campo político, para eles são anticristos da mesma forma que o Papa também é, e são os servos do diabo, para perverter as pessoas. Lutero disse, olha, pelo direito natural, os camponeses até têm razão. E todo o catolicismo era muito baseado e a teologia escolástica, o São Tomás de Aquino, sempre falou muito, olha, na vida social você tem que manter o direito natural, você tem que buscar esse direito natural, podendo, às vezes, até usar da violência. Para o Lutero, não. Direito natural, ok, mas isso não diz nada para o direito cristão. O direito cristão conta apenas com a paciência e com a oração para se fazer valer. E apenas isso. E com a pregação para converter os corações das pessoas. Para o Lutero, nem sequer a escravidão devia ser abolida. Lembrando que a escravidão que valia na Europa, que a gente chama hoje em dia de servidão, mas que na época era a palavra que eles usavam para escravo, era muito mais branda, sem dúvida, do que a escravidão do tráfico negreiro entre África e América. Mas, mesmo assim, tinha pessoas que não tinham sequer a liberdade de sair da terra e eram obrigados a trabalhar sobre punição física. Mas nem isso. Ele falou, não. O próprio São Paulo não exige, e nem Cristo exige o fim da escravidão, muito menos nós. E, por fim, no último texto dele, contra as hordas salteadoras e assassinas dos camponeses, aí o Lutero perdeu qualquer esperança. Ele disse, olha, esses camponeses não vão me ouvir de jeito nenhum. Portanto, príncipe cristão, é o seu dever usar a espada contra eles. Tente, tente usar a equidade. Tente propor termos justos. Mas, se eles não aceitarem, pode matá-los. Inclusive, em segredo. Ele diz aí que estamos vivendo num momento em que o príncipe que derrama sangue pode merecer tanto o céu ou até mais do que aquele que usa a adoração. Porque, para o príncipe usar a espada, isso faz parte do trabalho dele e da função legítima dele, reconhecida pelas próprias, por exemplo, cartas de Paulo, que dizem que a autoridade tem o poder e a legitimidade para usar a espada e coibir os maus. Então, isso está afirmado no texto da Bíblia. Eu me pergunto, né? Até que ponto isso está presente hoje em dia? Olha que curioso. Para o Lutero, era impensável um cristão louvar a violência e usar enquanto tal da violência. Hoje em dia, os cristãos herdeiros da tradição do Lutero, os evangélicos aqui no Brasil, por exemplo, por mais distorções que tenham, utilizam muitas vezes como símbolo seu a arma, a violência, a imposição da violência na defesa da nossa família e dos nossos costumes. Para o Lutero, isso era o paganismo. Isso era o modo de proceder dos pagãos, que até podiam se dizer cristãos. Usavam o nome de Cristo, não somos cristãos, mas isso em nada se difere de tudo que os pagãos sempre fizeram. E não tem nada a ver com o que Cristo pregou e os seus discípulos e apóstolos ali nas cartas, que são consideradas escrituras sagradas. Como é possível que o uso da violência hoje seja associado ao cristianismo? E não da violência justa, não da violência arbitrária mesmo, que mata por prazer sem nem julgamento ou até em vingança, em retaliação. Que cultua o uso das armas para se proteger, nem isso o Lutero era a favor. Lembrando que nisso ele segue, por exemplo, o que Santo Agostinho já tinha dito mil anos antes. Para Santo Agostinho, o cristão não deve matar o outro nem mesmo em legítima defesa. O Estado pode, numa guerra justa ou numa punição de pena de morte. Mas o cristão pessoal nem mesmo em legítima defesa. Ele tem que se deixar morrer. Palavras duríssimas, mas são as palavras que Cristo deixou. São as palavras que Cristo deixou. Isso é muito difícil de negar. Ou seja, a que distância estamos? Distância que hoje em dia a intolerância religiosa está em alta, às vezes até a perseguição religiosa de um lado e de outro. Contra o que Lutero dizia. Para Lutero não tinha que haver perseguição religiosa nenhuma. A liberdade aí era total. É pela palavra que você tem que vencer e conquistar. E por outro lado, o uso da violência também totalmente fora da possibilidade dos cristãos. Eu concordo com isso. Olha, sinceramente não. Sinceramente não é assim que eu penso. E na verdade você tem que lutar pelo seu direito muitas vezes. Você tem que fazer valer reivindicações justas. Eu, na verdade, estou mais próximo de uma tradição que também tem origens aí no catolicismo e que está muito mais, busca muito mais conciliar as duas coisas e vê uma como muito mais próxima da outra. O que é o direito natural e o que é o direito cristão e as coisas que o cristianismo traz de novo. Mas que sim, o direito natural tem, continua tendo a sua validade inclusive para os cristãos. Você não vive aqui na perfeita comunhão, igualdade, bondade que você viveria no reino dos céus. Nesse sentido, a divisão católica, embora talvez não bíblica, mas teve alguma sabedoria. Porque alguns vivem assim. O monge vive dessa maneira. O frade vive dessa maneira. Sem fazer nada, de agressivo, aceitando tudo. mas uma sociedade é muito difícil se erguer assim. E a sociedade pode querer ser cristã, mas não vai se dar dessa maneira. Palavras duras e palavras que refletem, primeiro, o alto critério do espírito cristão, a tarja elevada que ele traz. Mas lembrando, para o Lutero não é ter pecado ou não que vai te salvar. Sem acreditar fielmente em Cristo, isso vai te levar a ter obras boas, mas não são essas obras que vão te salvar. Se você tiver um coração arrependido e a fé, você se salva buscando. As obras muito mais mostram a sua fé do que produzem qualquer efeito bom para você. E um ideal que, ok, embora não possa ser levado na prática, serve e serviu para inspirar muitas coisas na nossa sociedade. Então, nesse sentido, é positivo. Uma ideia de que não é na guerra que está o grande valor. E mesmo isso, não é na violência. Pelo contrário, a violência, o ideal é abrir mão dela, é não buscá-la. E sim o perdão, e sim a concórdia entre os homens, e sim a paz. É um valor cristão. Nem toda a sociedade pensa dessa maneira, nem todas as religiões pensam e agem dessa maneira. E que está presente aqui no Lutero, às vezes de maneiras cruéis, isso pode, quando leva um grupo de camponeses pobres a abrir mão do seu direito e aceitar ser mortos para não, enfim, para não exigir seu direito, não. discordo disso. Mas como um valor geral, tem seu valor, tem seu papel. E para mim, alguém que não sou religioso, pelo menos hoje em dia não, mas ainda assim me considero muito rico explorar e ler os grandes debates religiosos e espirituais da história da humanidade. Porque as nossas paixões, as nossas crenças, as nossas concepções, mesmo sobre este mundo, e sobre a filosofia, e sobre o mundo em geral, elas devem muito a esse tipo de discussão. Se hoje a gente discute direitos humanos, por exemplo, ora, direitos humanos decorrem de um... E se a gente, por exemplo, é contra a pena de morte, vamos dizer, isso decorre... Lutero não era, para deixar claro. Isso decorre de uma tradição que, sim, tem origens também espirituais. E não só da pura razão. A pura razão, ela nos dá pouco. Ela precisa de mais. Ela vai precisar de outros tipos de fonte. e que uma delas é a crença numa revelação. Por mais problemática e difícil que seja, e às vezes injusta que seja, o Lutero leva certas crenças na revelação ao grau da injustiça. Mas foi mais uma mente genial que mudou o curso da humanidade, sem sombra de dúvidas, e que, no meio do tumulto dos seus anos, buscou de maneira obsessiva o que ele julgava ser a mensagem pura de livros e textos que tinham sido escritos lá, sei lá, 1.400 anos antes dele, e que ele acreditava que ali residia a verdade absoluta e tentou lê-lo da maneira mais pura e fiel possível. Se conseguiu ou não, aí são mais 500 anos de debate.